Legendas por TIAGO ANDERSON 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 este caminhão aqui maravilhoso, eu vou ligar aqui a luz e o que é que nós vamos fazer, vamos farmar vidro, porquê farmar vidro pessoal, porque a única licença que eu tenho para farmar pessoal, agora é cimento e vidro, e farmar cimento não vale a pena, porquê? porque o cimento ocupa muito espaço e não dá muito dinheiro, agora o vidro também ocupa bastante espaço, só que dá para pegar mais e eu ganho muito mais dinheiro, então não vale a pena eu ir farmar cimento, apesar que o cimento também é bem longe para farmar, então vamos aqui, vamos aqui farmar o vidro, eu só espero pessoal, que ninguém venha me roubar, porque é foda mano, ainda ontem comprei este caminhão, é a primeira vez que eu estou a andar, na verdade não, é a segunda vez que eu estou a andar nele, a primeira foi só para comprar ali na loja de caminhões, eu comprei na loja de caminhões e fui direto para a garagem guardar ele, e agora estou indo farmar, não é mano? Então bora lá, eu poderia muito bem ir farmar sal, só o que é que acontece, não tem dinheiro, como eu disse, então é foda mano, se vocês estiverem assim a ouvir barulhos assim de fundo, não liguem, tá pessoal, porque é, como eu digo, é sempre difícil de gravar aqui em casa, então sempre eu dou aquele jeitinho de gravar né, só que as vezes dá um pouco de fire isso, as vezes calha um barulho assim de fundo, ou isso assim mesmo, as vezes eu até tipo, vou nas configurações ali do som, pessoal, e aí tento tipo baixar um pouquinho mais o volume, é para tentar mesmo tirar o barulho assim de fundo, vocês sabem, crianças, é foda, elas não tem culpa nenhuma, vou chegar aqui na mina da areia, pessoal, eu tenho aqui vários vídeos, eu tenho aqui vários vídeos né, dos policiais que me abordaram, teve já a policial confundi-me com bandido, eu tenho um acidente que envolveu policial e bandido e roubei, tudo ali, explodiu, os carros ali, um monte de gente se ali morreu, eu tenho aqui muita coisa muito bacana depois, que é para eu tentar fazer um vídeo louco, para vocês né, eu não sei se isso vai ser possível, mas eu vou tentar, ok, porque é que eu estou a jogar em primeira pessoa pessoal, porque é mais adequado né, para o modo de live né, a jogar assim em terceira pessoa é, é mano, eu não ligo muito, mesmo pronto, mas já que estamos aqui a gravar, vamos tentar sempre jogar aqui em primeira pessoa, ah não, vamos jogar aqui em terceira pessoa, pessoal, o que é que vai acontecer, nestas coisinhas daqui pessoal, quando eu estiver a minerar, ou quando eu estiver a processar, vocês vão ver o vídeo assim um pouquinho mais rápido, ok, então é, bora lá. Tchau, tchau. Ok pessoal, se você ir aqui, o que é que acontece, eu já enxei aqui o camião, tenho o 40 da areia aqui dentro, ele tem 600 de espaço, só para vocês terem bem a imaginação, 600 lots, eu não sei quanto é que tem o inventário de uma pessoa, porque também não me diz, ah, mas cabe 4, 4 da areia, ah, e tipo, dentro do camião, que ele tem 600 lots, cabe 40, dentro do inventário de um player, cabe 4 areias, então é foda, mano, aqui é muito hardcore, o que é que acontece, já deve ter pessoas aí, tipo, a falar assim, ah mano, mas que eu poderia muito bem ir formar cocaína, eu ganhava bastante dinheiro, isso assim, sim, pessoal, eu poderia, mas que é que acontece, se eu for formar cocaína, e tipo, se o policial me pegar, ou isso assim, se um dia mais tarde, se eu quiser entrar dentro da polícia, ou quero ser médico, ou algo assim do tipo, não vai dar certo, porquê, porquê que não vai dar certo, ah, pelo seguinte motivo, ah, o policial, sabe que eu tenho já um histórico assim foda, né, um histórico de bandido, e depois não vai me deixar entrar, ah, mas se eu morrer, esse meu histórico tipo de, que eu fui preso, ah, que eu já fui bandido, assim, isso aí tudo acaba, né, isso é só se eu morrer, o que é que acontece aqui, eu não posso me suicidar assim do nada, eu tenho que ter um motivo para me suicidar, ah, ah, ninguém pode me matar, ah, sem mais nem menos, aqui, né, ah, se for um roubo, o cara simplesmente não pode chegar lá, ah, é um roubo, foda-se, vou te matar, não, o cara não pode fazer isso, tá, ah, e é mais ou menos isso aí que acontece aqui dentro, tá, vocês devem estar aí sempre a ouvir, ah, o que é sempre a funcionar, o que é que acontece, o servidor tem o task force, isso aí é uma coisa que eu acho, eu acho boa e má ao mesmo tempo, né, porque se tu quiser gravar com um colega teu, o teu colega vai estar sempre, vai ter que estar sempre a competir, vai ter que ter um rádio para falar contigo, isso é uma coisa que eu acho um pouquinho chata nessa parte daí, ok, mas ok, isso não importa agora, ok, aqui eu tenho privilégio, aqui eu tenho que parar para olhar para o lado esquerdo e para o lado direito, não vê ninguém, aqui também não, então bora, é pessoal, eu gosto muito, mano, eu gosto muito deste tipo de servidor, ó, a minha perna fica ali meio bugada, eu fui pensar que este caminhão daqui pessoal, era um outro caminhão, mas não, sinceramente eu fiquei tipo, o outro caminhão é este aqui, e sinceramente eu gosto deste caminhão daqui, né, mas eu gostava mais de um outro lá, tinha tipo um, era tipo um caminhão de carga, né, que levava tipo, aquelas caminhões assim de comércio, que leva mercearias, leva tudo lá dentro daquelas rascas grandes e assim, então, é, pensei que foi mal, ok, tem algumas coisas neste mapa que são meio estranhas, tem mercados que nascem, tem um mercado lá, que tem uma árvore lá dentro, né, que nasceu dentro do mercado, não sei nem como aquela porra nasceu lá, mas ok, aquilo é bem próprio do mapa, não tem como retirar, talvez vocês achem aqui alguns bugs assim nas trás, tal como naquela placa lá atrás, tem uma placa tipo, no meio da estrada, mas isso não importa agora, ok, o que importa é nós e farmar, conseguir uma boa grana, e fazer o seguro aqui do meu caminhão, né, porque este é o objetivo que eu quero hoje, hoje eu quero fazer o seguro do meu caminhão, sem ninguém me roubar e sem ninguém me perturbar, pelo amor de Deus, eu estou a gravar assim um pouquinho cedo, né, o horário aí do Brasil ainda é cedo, aqui em Portugal já é tarde, o que é que acontece, este horário aqui é muito bom para mim, porquê? Porque eu consegui farmar rápido, se eu tivesse mais à tarde, tipo, por volta das 9 horas da noite aqui em Portugal, 9, 10 horas aqui em Portugal da noite, o que é que acontece, eu já não consegui farmar lá muito bem, porque só tinha, era os rebeldes, as gangas e essas pratinhas assim todas, e isso seria muito chato para mim, ok, às vezes vocês vão ver aí um lequezinho, mas ok, se dá daqui a renderizar, as pratas a renderizar para mim, isso é que eu acho também que é foda aqui para o meu PC, né, só espero que não fique assim perturbado tanto aí, mano. Eu poderia pegar um outro carro e farmar? Sim, poderia, mano, poderia muito bem, só que, sinceramente, eu acho que não daria tanto dinheiro como dar aqui com o caminhão, ainda mais que eu comprei um outro caminhão e estou sempre que é para comprar mais de um carro. Aconteceu aí um pequeno problema comigo, eu já resolvi já com os admis, eles me reembolsaram, eu pedi emprestado a um cara de 25 mil, porque eu tinha farmado com, tipo, uma carrinha também, pessoal, eu tinha farmado mais ou menos uns 280 mil, quase 300 mil, né, eu tinha farmado e ontem ocorreu aí um, ontem não, ontem ocorreu aí um bug e ontem é que eu recebi o dinheiro, né, por causa que o meu carro tinha sumido da galera e assim do nada, isso assim, e eu expliquei lá bem aos admins e os admins compreenderem, porque tem uma regra que é o seguinte, eu aconselho vocês a lerem todas as regras, porque caso vocês forem, tipo, discutir alguma coisa com os administradores, tipo, vocês não terem bem a certeza sobre as coisas, eu acho sempre melhor vocês lerem as primeiras regras antes de estarem a falar alguma coisa com os administradores, né, porquê? Porque eu não tenho bem a certeza se o meu carro guardou ou não dentro da garagem, porque eu fui na garagem, eu dei guardar e vi o veículo a desaparecer, mas, tipo, eu até tenho aqui o vídeo, pessoal, que eu fui, tipo, lá no mercado, fiquei uns 5 minutos a FK, comprei lá umas comidas e depois eu fiquei aqui em casa, eu fiquei, tipo, ali parado, estava aqui em casa a fazer aqui umas coisinhas, quando eu voltei, fui buscar o meu carrinho onde é que ele estava, eu não estava nem dentro da garagem, nem nada disso, então, é, tem uma coisa que é muito boa, que é da placa da NVIDIA, que ele grava, se for preciso, até os 20 minutos, tipo, os 20 últimos minutos que aconteceu aqui, vamos supor, este vídeo daqui, se eu carregar agora a F10, ele vai gravar os 5 últimos minutos que aconteceu, né, os 5 últimos minutos que aconteceu atrás, né, aquelas coisas que aconteceu, agora o que é que acontece, se eu quiser, tipo, aumentar esse número, eu tenho que ir lá nas configurações ali da placa da NVIDIA, né, e tem que configurar que é para ela gravar 20 minutos ou 30 minutos atrás, né, então, é, mas isso aí também vai depois precisar muito do PC, vai fazer, sei lá, uns 20 GB só de vídeo ou mais e eu não quero isso aí, ok? Então, bora lá. Eu tenho, pessoal, eu aqui dentro do servidor, o que é que acontece, eu tenho que fazer um papel, né, aqui eu estou a gravar tranquilo com vocês, sim, mas o que é que acontece, se aparecer um player, eu tenho que fazer o meu próprio papel, né, o meu próprio personagem aqui dentro do servidor, já que é roleplay, né, vamos dizendo assim, se eu fizer, tipo, um papel, não sendo um papel assim roleplay, pessoal, o que é que acontece, eu posso tomar ban, ou posso tomar a divertência por causa desse, dessa partinha daqui, ok? Eu agora vou entrar dentro dessa cidade daqui, às vezes dá-me lag, outras vezes não me dá lag, só para quem me pergunta, ah, porque qual é o gravador que tu usa para gravar, é o XANDON PLAY, só para avisar aí, ele é próprio da placa NVIDIA, quem não estiver para a NVIDIA, pode deixar, que não vai conseguir gravar com ele, ok? Ó, estão a ver o lag, pessoal? Isso porque, vocês devem estar a me perguntar, ah, porque tu está com lag, mano? Pessoal, não é do servidor nadadíssimo, é assim do meu PC, vocês sabem que quando a juntar dinheiro, e tudo se correr bem, eu vou conseguir comprar as peças novas e com o meu PC, ok? Então, o que é que acontece, eu neste momento estou com um 8 de RAM, ah, estou com um DDR3, ah, 8 de RAM, né? Ah, estou com um processador Intel Pentium, não é mais nada, tipo, é só o Intel Pentium mesmo, eu acho que é Intel Pentium CPU, alguma coisa assim, ah, o meu processador, então é, vamos dizendo assim, é um processador de merda, né? Há muitas das pessoas vão me perguntar, porra, por tu, mas como tu está a jogar a porra do Arma 3? Pessoal, eu estou a jogar porque eu tenho 8 de RAM, e por causa também tenho a minha GTX 650Ti da NVIDIA, né? Então, isso é uma placa muito boa, ah, sinceramente, ela é boa, né? Pra, ah, pra eu conseguir jogar, isso é que estava a suportar aqui o meu PC, se não fosse isto, esquece pessoal, eu não estava nem, nem conseguia fazer nada, pronto pessoal, agora este processo daqui vai demorar, ah, vocês vão ver aí o vídeo andar um pouquinho rápido, ah, e é isso, eu já volto já, ok pessoal? Por isso, tchau! Tchau! Oh, is it what do you see? As it was the time we made our feet What do you see? Oh, is it what do you see? Oh, is it what have you done to me? Out the dark energy flows from inside of me, inside of me What do you see? Oh, is it what do you see? What do you see here? What do you see here? Oh, is it 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 what do you see here? Is it what do you see here? Oh, 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 is it what do you see here? First of all, you won't have... Look, someone took a kick. Someone took a kick. Oh, what do you see here? Oh, I don't know what do you see here... If you're playing... What do you see here? Oh, God, now it's yellow in my mouth. Oh, damn, what yellow in my mouth. I'm out. It's going to start lag now. It's going to start lag, calm, calm, calm. Calm, calm, calm. I'm sure I'm also thinking of what I was talking about. Estava a falar sobre os caras a farmar cocaína E porque é que há um motivo de jogar sozinho Há um motivo bom de jogar sozinho e um motivo mau de jogar sozinho Motivo mau é porque vocês não tem muitos amigos E esse motivo mau é que vocês quiserem farmar algum tipo de droga Vocês não vão poder simplesmente assim Eu baixei um pouquinho mais o som porque eu acho que eu Nos outros vídeos, até num vídeo de MTA10 que vocês devem ter visto ai Ou quem acompanha o canal da série de MTA10 sabe que eu não baixei o som Então eu agora me lembrei de baixar o som aqui Ok mano, eu não sei porque meu Sempre me dá lag quando eu estou gravando Ai ai Tem um carro atrás de mim mano Ai caralho Oh policial, eu estou passando assim, é besteira né mano Pensava que o cara ia me parar o policial Depois não me parou, está tranquilo Apesar que eu estou ali, olha o meu FPS Olha o meu FPS pessoal, eu acho que vocês não estão conseguindo ver mas ok O meu FPS conecta aqui dentro da cidade mano É a primeira, tipo eu coloquei no servidor na hora que eu comecei a gravar pessoal Foi na hora que eu entrei dentro do servidor Então o que é que acontece, eu fico mesmo muito lagado Eu só espero conseguir consertar isso ai Até ao Natal Se eu conseguir o dinheiro antes do Natal pessoal Eu vou encomendar logo as peças o mais rápido possível né E comprar logo o meu processador Eu neste exato momento pessoal, eu estou com 70 e poucos euros ou 80 e poucos euros Mais ou menos isso ai Então eu estou com uma grana já boa né O meu objetivo é juntar 420 euros Se eu conseguir mais de 420 euros, o que é que eu vou fazer? Vou comprar um i5 Antes de eu comprar um i5, um cursador i5 Eu vou comprar um cursador i7 Se eu conseguir mais de 400 euros Mas vamos lá ver se isso ai vai ser possível né Porque isso é uma coisa assim bem difícil mano Ok Vamos Vender aqui Eu não sei quanto é que vai dar Mas eu espero que dei bastante dinheiro mano Que eu estou a precisar Ok, bora lá mano Se eu não conseguisse farmar isto aqui pessoal Eu estava muito fodido Ok Ok Mais os 8 aqui Ok Vamos lá vender 8 Isto aqui é uma coisa pessoal Que os preços ficam sempre a aumentar e descer Aumentar e descer Aumentar e descer Você sabe é uma coisa assim difícil não é mano Ok Vamos ter agora que ter cuidado aqui com a polícia Porquê? Porque se eu passar aqui num sinal vermelho A polícia vai me multar Ok, vai lá PC PC, tu aguentas mano? Não funcionou PC Ok Já vi que tem bandidos aqui à volta Mas está tudo tranquilo eu acho que tem ali o policial ali na frente É muito comum esses carros aqui pretos aqui na minha frente só ter bandidos ComRA O uso tem como ligar seu canador Ok O uso tem como ligar seu pedido Com hidden mouse O uso quer se transferir sua cansa Vou igualar seu apoio Existemko a estar bem Tenei O uso tem como ligar seu canais O uso tem como ligar seu can6 O uso tem como ligar seu can1 Pronto vamos aqui garagem Não não pera ai preciso primeiro guardar veiculo Pronto esta feito Agora vamos guardar ali o meu dinheirinho Tem muito player aqui mano do céu Vá lá por favor não de lag Chega ai bolsa Chega ai bolsa Late Deposito Consegui 41 mil pessoal Vocês já devem estar mesmo a ver como é fudido de farmar aqui mano Eu vou correr ali rapidão Pronto esta aqui esta verde Posso ultrapassar aqui tranquilo para mim Eu vou tentar mostrar ali o preço pessoal Da droga né Para vocês Vamos lá ver se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês Ai caralho Traficante vamos lá ver Olha pessoal estão a ver estão a formar cocaína mano Olha lá quanto tem que esta a cocaína A heroína e a maconha Esta muito alto meu Deus do céu Vou mas é correr daqui velho Pessoal Então vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram dê o vosso like Dê o vosso favorito Compartilhe nas redes sociais Se vocês quiserem mais vídeos de auto life Já sabem pessoal Dê o maior apoio ai que for preciso Vocês sabem como é que é né É sempre dificil gravar vídeos de 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 arma 3 É uma série muito difícil de gravar porque Porque vocês fiquem muito tempo a jogar E esse tempo ai que vocês fiquem sempre aqui a jogar pessoal Vocês tem que ter cuidado com bandidos Não ser roubado Vocês tem que ter sempre dinheiro Vocês tem que ter sempre um carro para ir farmar Vocês tem que ter sempre uma ideia do que fazer no vídeo né Então é um processo assim meio complicado as vezes né Porque quando tem muitos players Ou muitos bandidos Entre aspas né É difícil Eu vou passar aqui porque não tem aqui ninguém né É difícil de gravar a série mano Então as vezes fica até complicado Para mim né Porque já tentaram já roubar já Ok pessoal voltei aqui ao seguinte Ligaram aqui para o celular Eu peço desculpas por causa disso ai Eu não sabia nem que tinha aqui o celular O que é que acontece Como eu estava a dizer pessoal É muito difícil de gravar aqui a série de De arma 3 life É um processo muito difícil isso assim Porque também tem muitos bandidos entre aspas E vocês estão a ver que o farm O farm é um pouco também difícil porque Porque vocês forem farmar cocaína É fácil até de vocês conseguir dinheiro Mas vocês estão a arriscar a vossa vida Agora se eu for farmar coisas assim legais É muito difícil de conseguir dinheiro Eu vou tentar falar com o administrador para aumentar um pouquinho os preços dos farms né Porque realmente está muito difícil de conseguir aqui dinheiro ok Mas isso eu não sei se vou conseguir tá O quadro me aumenta um pouquinho aí o preço das coisas Vocês devem estar sempre ouvindo a merda do TES Eu esqueci de me desativar também o som do TES Mas ok Eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem do vosso like Deem o vosso favorito Compartem novos redes sociais E eu fui Fiquem bem pessoal Tchau 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 Tchau